Olá, meus amores! Hoje nós teremos uma videoaula de matemática. Faz um tempinho que nós não nos encontramos por aqui, nossos últimos encontros têm sido online, né? Mas hoje nós teremos uma videoaula. Então, o legal é que vocês tentem realizar as páginas que está descrita no roteiro de estudos e depois vocês assistam esse vídeo para vocês fazerem a correção. Então, tentem realizar as atividades sozinhos e depois retornem aqui para começar a assistir o vídeo comigo e fazer a correção, tá bom? Um beijão em todos vocês e até mais! Na aula de hoje nós iremos ver sobre as operações inversas, ou seja, uma contrária da outra. Então, aqui está dizendo que você já aprendeu que a adição e a subtração são operações inversas. É como abrir e fechar, entrar e sair, ligar e desligar. O que uma faz, a outra desfaz, certo? Vamos relembrar um pouco desse assunto. Então, aqui está dizendo para nós que as continhas de adição e de subtração, uma é o inverso da outra, ou seja, enquanto uma adiciona, a outra subtrai. Ou seja, o que uma faz, a outra desfaz. Então, dentro de um contexto, nós podemos ter tanto uma como a outra. Inclusive, quando a gente ainda estava lá nas nossas aulas presenciais, eu ensinei para vocês a fazer a prova real. Lembra que uma continha inversa consegue tirar a prova se eu fiz a minha continha correta, né? Então, nós vamos nos basear nisso, lembrando que a gente viu na aula presencial que a gente vem vendo aqui nas nossas aulas online, e nós vamos descobrir o que são essas operações inversas. Então, vamos para os exercícios. Nós temos aqui na nossa página 39 o lápis na mão. No exercício 1, nós temos um probleminha que está falando que o Augusto e a Isabela, eles estão brincando de pensei em um número. É assim. Um de cada vez, pensei em um número e faz uma adição ou uma subtração com esse número, usando o resultado. Faz outra operação de adição ou de subtração. Em seguida, faz uma pergunta sobre essa situação. O outro deve responder calculando de cabeça. Então, quem começou com a brincadeira foi o Augusto, que nós temos aqui na letrinha A. E ele disse assim. Ou seja, ele falou para nós qual é a continha e ele já falou como que nós podemos resolver. Então, nós vamos escrever esse pensamento. Lembra que a Próxima fala, principalmente na matemática, eu escrevo aquele cálculo, o caminho para eu encontrar o resultado. Então, vamos lá. Eu vou colocar o pensamento. Então, pensei em um número. Então, eu vou colocar esse número como se fosse a minha estrelinha. Então, pensei em um número. Somei com 45, ou seja, mais 45 igual a 100. Ou seja, tem um número faltando na minha pontinha. E é ele que eu tenho que descobrir. Aí, o Augusto deu continuidade na fala dele. E nessa continuidade, ele deu a estratégia que nós podemos usar. Ou seja, ele falou que subtrai de 100 o número que eu tinha pensado. Quanto deu? Ou seja, aqui nós vamos fazer uma inversa. Se ele quer descobrir que número mais 45 vai dar 100, eu preciso fazer o inverso. E como eu vou fazer o inverso? usando os próprios números que eu já tenho. Então, eu preciso saber a diferença do total. Ou seja, eu pego o número 100 e eu subtraio, faço uma pontinha de menos com aquele número que eu já tenho. Ou seja, o resultado dessa continha vai ser o número que está faltando na minha adição. E eu vou solucionar. Então, tentem raciocinar de cabeça. Se eu fizer o 100 menos o 45, eu vou descobrir que é 55. Ou seja, a minha estrelinha equivale ao 55. Então, já tem a primeira parte do meu problema resolvido. Só que depois, ele fala uma outra parte. Subtrai de 100 o número que eu tinha pensado. Então, tem mais uma continha aqui. Então, ele fez 100 menos o número que ele tinha pensado. Qual foi o número que ele pensou? Nós descobrimos que a estrelinha vale 55. Então, 100 menos 55. Ou seja, 100 menos 55 igual a 45. Então, o número que ele pensou, a resposta desse primeiro problema é deu 45. Porque ele fez duas etapas. Primeiro, a gente tinha que descobrir qual era o número que ele tinha pensado que a gente fez, a continha inversa. A gente pegou um total menos o número que a gente sabia para fazer a diferença. A gente descobriu que a diferença de 100 para 45 era de 55. Ou seja, a nossa estrelinha é igual a 55. Aí, a gente ia para a segunda parte do problema. subtrair de 100, ou seja, ele fez uma continha de menos, 100 menos a estrelinha. 100 menos o 55 que a gente descobriu. Então, o resultado desse primeiro problema é 45. Agora, no item B, nós teremos um problema que a Isabela criou para nós. Então, vamos lá. Pensei em um número. Então, agora eu vou colocar um coraçãozinho para representar esse número. Então, pensei em um número e dele subtrair 30. Ou seja, ela pensou em um número que menos 30. Somei o resultado com 15, mas agora a gente não tem o resultado. Então, a gente não vai por igual. A gente já vai tentar descobrir direto. Então, desse resultado, ela pensou em mais 15. E se ela somar mais 15, ou seja, mais 15 de novo, qual o número que ela vai obter? Então, aqui nós temos um problemão. Como a gente vai resolver se a gente não tem resultado? Então, vamos lá. O que a gente vai pensar? Vou tentar resolver com os números que nós temos. Nós temos aqui um menos 30 e dois mais 15. Então, eu troquei até a cor do meu lápis para a gente fazer esse pensamento juntos, essa estratégia juntos. Então, se eu fizer esses dois 15 juntos, 15 mais 15, nós temos 30, certo? Ou seja, nós temos aqui um menos 30 e aqui nós temos um 30, que seria a soma. Como a gente vai saber que número que é esse, já que ela não deu um resultado? Se eu fizer 30 menos 30, o que vai acontecer? Vai dar zero. Então, qual é o número que ela só pode ter pensado? Qual seria o resultado? Este próprio número aqui. ou seja, porque este número aqui e a continha que ela pensou de mais 15 mais 15 anula o 30. O resultado, então, pode ser apenas o próprio número que ela pensou. Então, o probleminha da B, a gente descobre que deu o número que a Isabela tinha pensado. Por que? Se a gente fizer menos 30 e somar o 15 mais 15, 15, o que vai acontecer? Vai dar 30 também. 30 menos 30 vai dar zero. Ou seja, este número que ela não contou para nós só pode ser ele o resultado. Por que? O final da nossa continha com os números que nós temos aqui seria zero. Então, o único número que a gente ainda não descobriu foi o próprio número que ela pensou. Então, não tem como a gente falar o número. Apenas dizer que é o próprio número que ela pensou. Para a gente descobrir qual seria esse número, ela precisaria ter dado uma outra parte da pontinha dela, ou seja, o resultado. Aí, nós faríamos igual que nós fizemos no item A. Como ela não falou a outra parte, só pode ser esse próprio número. Por que? Menos 30 menos 30 só pode dar zero. Ou seja, a diferença é esse número que ela ainda não contou para a gente. Agora, ela deu um outro probleminha para nós um pouquinho mais tranquilo, que foi o item C, em que ela diz assim. Pensei em um número, então, vou colocar de novo um coraçãozinho e somei com 500. Então, ela pensou no número mais 500. E deu, ou seja, o resultado dessa pontinha foi 850. Em que número eu pensei? Agora, nós temos como descobrir o número que está faltando, porque a gente tem duas partes da pontinha, ou seja, é fazer uma ponta inversa, já que é uma adição, o inverso que nós vamos fazer é subtração. Então, o que nós vamos fazer? Pegar o total, que é o 850, e saber a diferença do 500. Ou seja, qual é o número que está faltando de 500 para completar esses 850? Então, façam a pontinha para a gente verificar se vocês acertaram. Quem fez a pontinha chegou no resultado de 350. Tem como fazer esse cálculo mental, pensando nas centenas, né? Põe o 500 aqui na minha cabeça e vou contando de 100 sem primeiro até chegar no 800, ou seja, 500, 600, 700, 800, ou seja, 1, 2, 3, 300. Mas também tinha 50. 350. Então, o número que ela tinha pensado, 350. Sobre esse mesmo problema, nós temos uma perguntinha aqui nessa bolinha que conta. que conta você fez para descobrir o número em que a Isabela pensou agora? Anote na linha abaixo depois de conversar com a sua turma e professora. Então, nós usamos aqui a estratégia da subtração. Porém, se vocês tinham feito outra, uma outra estratégia antes dessa correção e você chegou no mesmo resultado, vocês vão anotar aqui nesse espaço a estratégia que vocês utilizaram. Quem usou a mesma estratégia que eu pode usar essa resposta ou um parecido, não precisa estar igual a minha. quem usou a mesma estratégia que eu na correção vai responder que usou uma subtração. A subtração foi 850 menos 500 com resultado de 350. Lembrando, se você usou outra estratégia, você vai colocar a estratégia que você utilizou. Mas, Pró, tem como usar uma outra estratégia? Sim, daria para ter usado, por exemplo, a adição. Eu poderia ter pensado em 500 igual que eu fiz na pontinha da cabeça e ir contando até chegar em 850, para saber a diferença. Então, eu poderia ir somando, eu poderia ter usado uma adição na minha estratégia do meu cálculo mental. Ou seja, tem outra opção, sim. Na nossa próxima página, na página 40, nós temos ainda um probleminha continuando esse exercício que é o item D. em que o Augusto ele está falando assim para nós. Eu tinha uma quantia na poupança, nós não sabemos qual é essa quantia, então vamos pôr um coraçãozinho aqui para representar essa quantia. E fiz uma retirada, ou seja, ele tirou da poupança dele 2 mil reais. Então, vou pôr aqui 2 mil. Então, na conta dele tinha um valor e ele retirou 2 mil, ou seja, na conta dele agora vai ter menos 2 mil. Fiquei com 7 mil, ou seja, o resultado da conta dele ainda vai ser 7 mil, mesmo depois da retirada. Quanto eu tinha antes desta retirada, ou seja, o que eu vou ter que fazer? Continha inversa. O que eu tenho que fazer? Pegar o meu resultado, que é que ele ainda vai ter na poupança dele e somar com o que ele tirou. Ou seja, vou saber agora qual é o total. Se eu fizer a continha de 7 mil mais 2 mil, eu vou descobrir que na poupança dele, antes dele fazer a retirada, ele tinha 9 mil. 7 mais 2, 9 mil. Bem tranquilo. Então, pontinha inversa. Do mesmo jeito que nas outras a gente fez uma subtração do total menos com o que a gente já sabia, agora a gente faz o inverso, já que é uma subtração, nós fazemos uma soma, ou seja, o resultado mais o que a gente tirou. Aí sim nós vamos ter o total. E depois nós temos mais uma perguntinha que está dizendo assim, que conta você fez para descobrir a quantia que o Augusto tinha? Anote na linha abaixo, depois de conversar com a sua turma e sua professora. Então, a continha que nós fizemos aqui para descobrir o resultado foi uma adição. Nós fizemos os 7 mil, que era o que a gente sabia que tinha sobrado, mais os 2 mil que ele retirou. Então, nós sabíamos que antes dele mexer na compra nele, ele tinha 9 mil reais. O próximo exercício, o exercício 2, nós temos um problema em que diz que a Mariana, ela chegou à frutaria carregando uma sacola com 2 quilos de farinha de trigo e comprou 4 quilos de frutas. No caminho para casa, ela deixou 2 quilos de frutas na casa de sua avó. Quantos quilos ela carregava quando chegou em sua casa? Então, aqui a gente está falando do peso. Como que a gente vai descobrir o peso que ela estava carregando? Então, vamos parte por parte. Então, a primeira informação que a gente tem é que ela estava carregando uma sacola de 2 quilos. Então, a gente já vai colocar aqui, 2 quilos. Aí, ela foi lá e comprou mais 4 quilos. Ela comprou, ou seja, ela vai carregar agora mais 4 quilos de frutas. Ok? No caminho para casa, ela deixou 2 quilos de fruta na casa da sua avó. Então, durante o caminho, ela deixou na casa da sua avó 2 quilos de fruta. Então, menos 2 quilos que ela vai estar carregando. Agora, é a partir dessa pontinha que nós vamos saber o resultado de quantos quilos ela estava carregando até ela chegar na sua casa. aqui nós temos uma pontinha super fácil de fazer, dá para fazer um cálculo mental. Nós temos a possibilidade de fazer mais de uma estratégia. Então, eu posso fazer a ordem da pontinha, ou seja, fazer o 2 mais 4 igual a 6 e depois fazer menos 2. Aí, eu vou chegar no resultado de 6 menos 2 4. Ou seja, ela chegou na casa dela com 4 quilos. teria uma outra estratégia para fazer? Sim, teria. Qual seria? Volta, volta, volta. Já que ela começou com 2 quilos e no final ela também tirou 2 quilos, eu poderia simplesmente anular os dois. Por quê? 2 menos 2, zero. Ou seja, sobrou 4 quilos. Então, eu tenho mais de uma estratégia para fazer desde que eu chegue no mesmo resultado, que é que ela chegou na casa dela carregando 4 quilos. Então, eu coloquei aqui uma sugestão de resposta para vocês que ela carregava 4 quilos quando chegou em sua casa. Vocês podem ter formulado uma outra resposta sem problema nenhum. Tá bom? No próximo exercício, exercício 3, o último exercício da aula de hoje, está dizendo que dentro desta caixa tem uma quantia de dinheiro igual a 12 reais. Ou seja, aqui é como se fosse uma caixinha alguém está guardando dinheiro e aqui dentro tem 12 reais. Com quais cédulas e moedas pode estar formada essa quantia? Escreva uma possibilidade. Então, nós já aprendemos o que é possibilidade. Possibilidade é quando eu sei quando várias somas diferentes chegam no mesmo resultado. Então, isso acontece muito com o dinheiro. Eu quero comprar um produto que custa um valor, eu não preciso necessariamente pagar apenas com aquela nota, por exemplo, algo que custa 50 reais. Eu posso usar a nota de 50 reais ou eu posso usar 5 notas de 10 reais, eu posso usar 2 notas de 20 e 1 de 10. Ou seja, não importa como eu vou utilizar, desde que o resultado, a soma final, tenha o resultado de 50 reais. Então, é a mesma coisa que nós temos que fazer aqui. Nós temos que usar moedas e cédulas, então, a gente tem o desafio de usar também moedas aqui, mas que o resultado dá 12 reais. Então, possibilidades, nós temos muitas. Nós podemos usar uma cédula de 10 reais e duas moedas de 1 real. Nós podemos usar ainda uma cédula de 10 reais e quatro moedas de 50 centavos. Nós podemos usar duas cédulas de 5 reais mais duas moedas de 10, de 1 real. Então, possibilidades, que nós temos muito. Então, vocês vão criar a possibilidade que vocês quiserem. Então, essa daqui é uma resposta pessoal. Vocês podem escolher a estratégia, a possibilidade que vocês quiserem, desde que a soma dessa nota com a moeda, tem que ter nota, tem que ter moeda também, dê 12 reais. Então, a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Nós iremos dar continuidade a essa matéria na nossa próxima aula online. Então, na próxima aula a gente se vê e qualquer dúvida a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo em todos vocês e até a nossa próxima aula.